Medusa Noma de Medusa Você vira estátua Noma de Medusa Você vira estátua Noma de Medusa Você vira estátua Teu olha fulminante Extermina você Teu olha fulminante Extermina você Era Medusa Uma deusa linda Criatura famosa Que se orgulhava Com a sua juventude Exaltava a beleza E gabozir Para Deus a minério Minério a contante Beija do socorro Numa criatura Ladra com pele e te cobra Cobra viva Que se estocinho No cante e cabelo E o corpo joga pra cima Marulho joga pra cima Ah De que na piloto Papal E a filha Papirô Papirô E a papirô 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 Penso no vento Tu matou Medusa Atravésse o escudo Polido Como um espelho E com sua espada De coroa Gol a cabeça E para temeria A cabeça E viveu Aí a filha do vosso Do desmarinho Deparou-se com a criatura Do milho da terra Com poderes de pedro Vigar quem os fitasse Era assim A deusa Joga em cima E a filha do desmarinho E a filha do desmarinho Que a filha do desmarinho Riquidap no Papapu, Luiz Henrique no Contra Bajú Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer, venho brilhar Seja na terra, seja no ar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians És campeão de glórias mil Tu és orgulho E o mais querido do Brasil Tá faltando o time aí embaixo, né? Tá faltando o time, né? Cadê a torcida do São Paulo? Cadê a torcida do São Paulo? Isso Tá ali daquele lado Cadê a torcida do Palmeiras? É Vasco da Gama Vasco da Gama Vasco da Gama Vascaíno lá atrás Vascaíno Fluminense Fluminense Vasco Vasco da Gama Agora cadê a torcida do meu Flamengo? Na palma, 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 na mão Vamos lá Palma na mão Palma na mão Palma na mão Palma na mão Não molhe Medusa, você vira estátua Demolhe a fulminante, destemina você Demolhe a fulminante, destemina você Desceu no encontro, matou Medusa Através de um escudo polido como um espelho E com sua espada de ouro, arrancou-lhe a cabeça E para Teneia, a cabeça ele deu Aí a filha de fóssil do Deus Marinho Deparou-se com uma criatura que me viu na terra Com poderes de petrificar quem os finasse Marinho vai pular, vai pular, vai pular, joga pra cima Ah, Medusa Legal